Realmente, a temporada de temporais começou, né, efetivamente. Nós estamos aí com essas situações de chuvas bem localizadas, como temos retratado nos boletins, né, que são distribuídos pelo CIMEGO, lá na SEMAD. Qual é a combinação, Marcelo? É calor e umidade. Ontem, todos perceberam, né, nós tivemos aí pelas imagens satélites também, esses núcleos de chuva, tivemos aí temperaturas altas no dia de ontem, chegando a 31 graus, e à tarde tem aquela combinação umidade. Com isso, gera aquelas nuvens de tempestade, né, como brinca o Douglas, né, o Cúmulo Nimbus, né? Brincando aqui com a Mariana também. Então, formam-se aquelas nuvens de tempestade e essas nuvens estão bem, é uma atuação mais localizada. Ontem, tivemos aí no Senador Caneia, na região noroeste de Goiânia, chuvas aí na ordem de 40 milímetros. Só que chovendo muito em pouco tempo, problema à vista mesmo. E a gente vê o contraste, né, que a gente tem aqui na nossa região. A gente tem um inverno seco e quente e um verão, que tem a combinação aí do calor com a umidade também. A gente não tem o frio hora nenhuma, né, mas enfim, a gente tem uma temperatura pelo menos um pouco menor nesse período, só que as chuvas surpreendem muito. Você falou que a culpa é dessas nuvens de tempestade que estão localizadas, André. A partir desses próximos dias, o pessoal do Senador Caneia precisa continuar tendo atenção? Tem alguma atenção especial para alguma outra área? Sim, nós estamos com um prognóstico de a ocorrência, novamente, assim, em toda a região do estado de Goiás, mas com predomínio, com maior possibilidade, perdão, para a região centro-norte do estado. O corredor de umidade está se deslocando para a região norte do país, né? Então, a parte centro-norte do estado de Goiás, ela tem a maior possibilidade. Então, você pega a Goiânia, eu coloco assim, sempre a partir de Goiânia. Então, a região metropolitana para a parte norte. Não que não vá ter chuvas na parte sul, onde nós tivemos 40 milímetros em Caldas Novas também, só que foi um pouco mais distribuído. Mas, mesmo assim, pode ocasionar, sim, esses problemas. Vamos até ajudar o pessoal, então, André e Marcelo, porque a previsão do tempo tem termos muito difíceis, né? E a gente fala, às vezes, norte, a pessoa não assimila tanto. Porangatú, Ruassu, Campinasul, tudo com sul. Minasul. É, Porangatú, né? A região de Minasul realmente tem essa possibilidade. Naquele mapinha mais colorido, a gente vê aqueles pontos mais vermelhos, indica a maior quantidade de chuva, né? E essas chuvas vêm acompanhadas de rajadas de vento e raios. Ontem, nós tivemos uma incidência grande de raios aqui na cidade. O pessoal fica realmente assustado, porque em anos anteriores, nós tivemos mortes, muitos acidentes em decorrência da queda de raios. André, só para a gente encerrar aqui rapidinho, explica para o pessoal de casa, Como que é feito esse cálculo dos milímetros? Por exemplo, choveu 30 milímetros, 40 milímetros, 10 milímetros, o que isso significa? Um milímetro é um centímetro de água em um metro quadrado. Então, se você tem 40, 50 milímetros de chuva, então você tem 50 centímetros em cima de um metro quadrado. Só que esse metro quadrado multiplicado em uma região, a água, como se diz, vai até no joelho ou até mais. Então, essa água não tem para onde escoar. Ela vem muito rapidamente, um volume grande. As galerias pluviais não comportam essa quantidade de água. E essas são essas cenas. Alagamento. E o Senador Canedo foram quantos ontem? Tem? Em média, 40, 45 milímetros ali naquela região. E tem uma parte dele que quase choveu menos, né? Porque o Senador Canedo é bem espalhado, né? Um município bem espalhado. Mas aqui em Goiânia, por exemplo, ontem nós tivemos regiões que tiveram um pouco mais chuva, outras menos. Mas essa cena que todos estão vendo agora, fica o alerta para essa semana. Elas vão se tornar a repetir. Em alguns municípios, mas na parte centro-norte do estado. Então, Goiânia, para cima aí, é sempre bom estarmos atentos à eminência dessas chuvas de tempestade. Maravilha. André, muito obrigado mais uma vez pela sua participação com a gente aqui no Balanço Geral amanhã. André, vamos em sempre.